Nessa sexta-feira tem Bruno Ivanucci, às 8h, no restaurante do Clube Rio Branco. No sábado, também às 8h, a apresentação é com Edu Ferrari. Natal com arte na Praça Doutora Alcides Moscone. Nessa sexta-feira, às 7h, tem a chegada do Papai Noel. No sábado, às 7h, tem a apresentação do professor Carlinhos e convidados. No domingo, às 5h, a apresentação do grupo de dança Fênix. Às 7h, Tiago Zu e Trio Brazuca. O céu de Andradas vai ficar todo colorido nesse sábado. Acontece no Pico do Gavião, a final do Campeonato Paulista de Asa Delta. Para quem gosta de curtir uma trilha, tem o passeio na Caixoeira do Véu e o pôr do sol no Mirante do Caracol. A saída está marcada para as 2h30 no Centro de Atendimento ao Turista. Informações pelo telefone 99937-1581. O fim de semana também será marcado pela Cavalgada da Elite. Primeira Cavalgada da Elite, a Cavalgada da Família. Uma parceria com a Igreja do Bairro Beloto. Dia 2, sábado, Bingo e DJ Passarinho. Dia 3, domingo. Cavalgada às 9h. Almoço ao meio-dia com churrasco de chão. E durante a tarde, shows musicais e brinquedos para a criançada. Primeira Cavalgada da Elite. Se que sabe lanche, rápido, fácil e prático. Baixe o aplicativo e faça o seu pedido. Promoções exclusivas. Se que sabe. Bairro. Bairro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho